No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu backlog de coisas que estão acontecendo aí na sua vida. Pode ser que você já utilize algum aplicativo ou alguma ferramenta para listar tarefas, ou pode ser que você tenha um caderno onde você liste as coisas que você tem para fazer, enfim, todo mundo já deve ter algum sistema de organização próprio por aí. A ideia é que você pegue todas essas listas, então, e coloque na sua caixa de entrada. Se você tem isso num caderno ou em cadernos vários, muito provavelmente você vai colocar esse próprio caderno aí na sua caixa de entrada. Então, qualquer caderno que você tiver que você anote coisas desse tipo, coloca na sua caixa de entrada para você processar depois. Agora, se você era como eu, por exemplo, eu tenho o meu sistema inteiro montado no Todoist, a ideia é que você imprima todas essas listas. Ano passado, mesmo usando o GTD já, eu imprimi todas essas listas e foi ótimo revisar coisa por coisa, porque daí eu comecei um sistema novinho, fresquinho, foi muito bom. Eu recomendo, então, que você faça o mesmo. Aliás, no próprio livro do GTD, o David Allen fala aqui na página 144, a menos que você esteja totalmente familiarizado com este modelo de processamento do fluxo de trabalho, ou já o tenha implementado antes, eu recomendo que trate essas listas como itens que ainda devem ser processados, como tudo mais na caixa de entrada. Você quer que seu sistema seja consistente, então será necessário avaliar tudo sob o mesmo ponto de vista para alcançar esse resultado. E aqui na notinha de rodapé, ele fala Se você já tiver implementado alguma outra versão do método GTD e tiver listas de ações e projetos definidas, mas seu conteúdo não estiver atualizado e suficientemente ativo, é melhor imprimi-las e colocá-las de volta na caixa de entrada para serem usadas como um novo input e começar de novo. Você não vai querer começar uma nova versão do seu sistema com material desatualizado. Então vamos seguir o que o David Allen fala, né? Eu acabei aqui de imprimir todas as minhas listas do Tudoist aqui. Eu usei folhas de rascunho, tá bom, gente? Para não gastar papel desnecessariamente, mas se eu não me engano foram umas 80 folhas aqui. Então, vocês podem ver que eu imprimi as listas mesmo, começando pela inbox. Aí eu tenho todas as outras listas aqui impressas, tá? Imprimir os projetos, que já tem algumas ações relacionadas, imprimir tudo. Quero fazer do jeito que o David Allen manda. Vou colocar tudo isso aqui na minha caixa de entrada. Nesse momento, o que eu recomendo também, né, depois de imprimir, é que você ouça todas as suas mensagens de correio de voz, incluindo WhatsApp. Aliás, o WhatsApp é uma caixa de entrada como outra qualquer, gente. Então veja lá as suas mensagens no WhatsApp, vê o que tem de coisa pendente, captura numa folha de papel, coloca na sua caixa de entrada e aí arquiva a mensagem. Ó, por exemplo, eu tenho algumas mensagens aqui no meu WhatsApp. Uma vez que eu capture o que elas têm, o que eu tenho que fazer com cada uma delas, eu venho aqui, arrasto para o lado, ó, arquivar. Aí ela sai da minha caixa de entrada. E desse modo, só ficam na caixa de entrada do WhatsApp aquilo que eu ainda não li, que ainda está pendente. Então isso é uma forma de você capturar. Então eu tenho coisas aqui que são grupos, que não tem nada para eu capturar. Mas tem aqui, por exemplo, uma mensagem de uma pessoa falando assim, Olha, Thaís, contata a pessoa tal que quer fazer o curso de GTD com você. Então eu vou vir aqui, pegar a minha caneta, o meu bloquinho. E eu simplesmente, eu anotei aqui, tá bom? Que eu tenho que contatar essa pessoa. Qualquer dúvida, eu vejo a mensagem dessa pessoa aqui no WhatsApp. Então eu venho aqui e arquivo a mensagem e pronto. E assim eu vou com todas as outras. Eu tenho aqui mensagem de amigos, algumas mensagens de trabalho. Aqui uma amiga minha que falou assim, que na primeira semana de janeiro para a gente sair para jantar. Então eu vou anotar aqui. Anotei, arquivei a mensagem. Faça isso então com todas as suas mensagens do WhatsApp, para você garantir que você está capturando tudo. No final a ideia é que você fique com a sua caixa de entrada do WhatsApp com todas as mensagens arquivadas. E todas as demandas capturadas. Outra caixa de entrada muito importante a ser levada em consideração é a caixa de entrada de e-mails. Calma, essa caixa eu não vou pedir para você imprimir não. O David Allen fala que não precisa, porque é mais fácil a gente lidar com os e-mails onde eles estão mesmo, na sua própria caixa de entrada. A Thais do Futuro está vindo aqui para dizer que entende você. E que parece um absurdo você ter que imprimir essas listas, porque você vai gastar a maior quantidade de papel. A Amazônia está pegando fogo e você não quer contribuir com isso. De modo geral, como eu mostrei no vídeo para vocês, quando eu fiz essa instalação no final de 2017, eu imprimi, sim, as páginas. E depois eu usei essas páginas como rascunho. Então você pode fazer isso também, tá? Ou então você pode também diminuir o zoom da página para imprimir em menos quantidade. E talvez você não tenha tanta coisa assim. Agora, eu quero dar algumas recomendações para vocês. Por exemplo, atualmente eu estou usando Trello. E não dá para eu imprimir do Trello. Então assim, isso é um problema. Porque quando eu vou imprimir, ele imprime só o que está nas colunas aparecendo na tela. Ele não desce a barra de rolagem. Eu achei isso um saco. Então tinha algumas opções, tipo copiar e colar. Eu não queria ter esse trabalho. No meu caso, como eu tenho experiência com o GTD, e daí se for o seu caso eu recomendar isso também, existem duas maneiras de fazer. Ou você se propõe a tirar um tempo e fazer uma super revisão semanal hoje para você conseguir exatamente revisar e garantir que tudo que está ali está atualizado, está fresquinho. Ou o que eu recomendo é que você crie uma única lista chamada Backlog, que é onde você vai colocar tudo que você não vai olhar agora. Porque daí você sabe que no passo seguinte, quando você for esclarecer, você sabe que o que está ali é o que você precisa esclarecer como se você tivesse impresso. Mas de modo geral, se você usa bullet journal, se você tem uma lista de tarefas, ou uma própria lista de próximas ações, projetos, já no sistema do GTD, que não tem tanta coisa e você acha que dá para você imprimir, eu recomendo fortemente que você imprima, porque faz diferença você ter o papel ali na sua mão, até para você ter noção do volume. Porque esse é um problema do digital. A gente não tem noção do volume. Então, assim, eu sei que essa sugestão é polêmica, mas cognitivamente falando, ela tem um porquê. Então, se você se encontra nessa situação, talvez valha a pena você escolher como que você vai fazer, tá bom? Mas sim, eu te entendo. Bom, essa é a sua missão para hoje, então. Amanhã a gente volta com o último, porém muito importante exercício de captura. Então, prepare-se que amanhã vai ser muito legal. Até mais!